Você sabe, você sabe né mano, você tá ligado? Ô mano, então mano... Ô roubação de brisa do caralho mano! Esse bagulho roubou a brisa de geral! Roubação de brisa mano, roubação de brisa! E eu não, do que? O que parça? Ah, o que parça? O dia que eu... O que? Quatro anos lá! A BBA de quatro anos? Ah parça! A BBA de quatro anos foi pra botar no cu do Zuluzão e do Mike! Foi pra botar no cu do Zuluzão e do Mike! Foi pra pegar assim ó, o rabo ó, ó, pega o shure assim ó, a minha bunda, a tampa da o bobo, o pote da manteiga e faz isso aqui ó! Foi o que aconteceu! Sem vasilina porra! Sem vasilina porra! Isso aí é louco viado! E foi muito foda esse dia por quê? Mó merda! Uma semana, ó, duas semanas antes da batalha, Zuluzão diagnosticado com pneumonia! Nossa, não parça! Não, já era pra... Não, beleza, vai ver galera! Zuluzão diagnosticado com pneumonia! Por quê velho? Por que que será que aconteceu isso? Zuluzão estava na produtora! De madrugada! Não, não foi nem de madrugada, foi domingo! Não! Colosso nem vai ver, né Colosso? Pô parça, vai ver! Pô parça, foi bom fita o parça! Tava um frio, tava um frio! Mas eu não tava com frio! Não, tava um frio de lascar, velho! Por que que o Zuluzão pegou pneumonia? Foi parça! Tava um frio de lascar, de noite mano, o bagulho tava aquele... Nossa parça, ninguém se aguentava! Zuluzão sem camisa! Pulou na piscina, viado! Ele pulou na piscina, naquele frio, velho! Pô parça, eu tava... Na hora que ele saiu, saiu a fumaça dele! Saiu a fumaça do povo! Pô, você tá ligado o Majin Buu, Jão? O Majin Buu, quando ele tipo... Tá ligado o Majin Buu? É sério, saiu a fumaça dele! Estourando lá, mas tava a mesma fita, Jão! Não, é sério! A mesma fita! Tava tão frio, e o corpo dele quente, a água evaporava, assim, saia que ele é fumaça! É, eu tava me sentindo um maior super-herói, tá ligado, Jão? Eu tava achando, caralho, que quente depois da guerra, tomou tanto tiro que agora voltou na bala, corpo quente, fumaça, tá ligado? Mano, beleza! Pegou pneumonia por causa desse dia! Aí continua a história! Aí foi, irmão! Pegamos a porra da pneumonia e aí, mano... E assim, né... Desculpa, mãe! Você não sabia! Eu pulei na piscina, mãe! Desculpa! Desculpa, mãe! Eu pulei na piscina, mãe! Perdão! Num frio, velho! Num frio do cara, mano! Desculpa, mãe! Pulei! É por isso que não é pergunta antes do programa se não pode falar alguma coisa que o Bob sempre... Não, mas não dá nada, não, cara! O Bob sempre explana! Não, mas pode falar, cara! Ele tá aqui, tem que trocar a guerra, tem que trocar a guerra, não! Pode falar, você tá ligado, Bob! Porque nós não tem tempo ruim, não, você sabe! Mas você quase morreu, irmão! Essa que é a realidade! Mano, o papo 10! Ele quase morreu, mano! Família, de verdade, se vocês... Se estiver um dia frio, né, na casa de vocês, no sítio, na chaco, em qualquer lugar, não pulem numa piscina se estiver frio! Não pulem! Principalmente se você tiver o corpo que não pulem! Isso é meio óbvio! De preferência, usa uma blusa também! Isso! Põe uma meia! Coberta! Coisa de crochê, tá ligado assim? Uva! Fica na ponta da piscina, faz uma fogueira, mas não pula nela! Porque eu quase morri, de verdade! Não, velho, você assustou pelo mundo, velho! O pior é que assim, o foda da... Eu nunca tinha pego pneumonia na minha vida, mano! E, pô, você pegar pneumonia em meio de tempo de Covid, velho! E a cabeça, como que fica? Nossa, você é louco! Eu pensei que eu ia morrer, tá ligado? É assim, né? Eu não posso falar muita coisa, porque quem cuidou de mim foi a baiana, que faz feijão! Bota dendê em tudo e coentro também! Por nelas! Tá ligado? Tipo... Então, mano... Tipo, ficou comigo, tá ligado? Deu um... Pô, eu não tenho nem o que falar! Mas foi mó fita, porque, mano... Pô, ir pro hospital, parceiro, fiquei tomando a medicação na veia... Você emagreceu mais de 10 quilos, velho! Mas foi, mano! Perdi 15 quilos uma semana, mano! Olha só, irmão! 15 quilos uma semana, tá ligado? Você chegou magrão no... Não, achei que você ia lembrar, né? Cheguei estranho, mano! Cheguei estranho, tá ligado? Magrão, mesmo! Com a cara, tipo, mano... Sugada, velho! E assim... A cara do freio do Corsa! É, João! Papo 10, já! A cara do freio do Ibama, a cara do freio da... É, tá ligado! Mano, e mó fita, João! Mó bagulho louco! Vamos lá pra parada! E, pô, ia rolar o sítio, não sei o quê! E você não queria perder esse evento por nada! Você queria melhorar! Não queria! Queria melhorar o bagulho! Você tava internado, ele internado, sem saber se ia batalhar ou não! Naquela expectativa! E o Bob, mano, você vai... Eu vou, tio! Eu vou, eu vou, eu vou! Tô bem! E realmente, já tava, né, melhorando! Indo tomando medicação na veia! Pô, vi cada cena feia no hospital, porque bagulho de covid, mano! Pô, várias pessoas lá, mano! Nada só lá! O pessoal tossindo pra caramba lá! Chegava, vinha carro tirar o pessoal, tá ligado? Já cobrindo com o saco lá, mano! Pô, eles pôr o hospital da Lapa, mano! Isso é louco! Só o cena feia lá no Goiabeira! Aí, beleza! Né, me recupero dessa parada assim da pandemia! E foi um momento ruim, porque eu tava lançando o álbum no meio de tudo isso! Tá ligado? Então foi a semana que não, não deveria ter pulado na piscina! Você for lançar... Não pula na piscina no dia de filme! Principalmente se você for lançar um álbum! Ou tiver uma batalha grande de você fazer! Não faça isso! Aí, vou lá! Lança a porra do álbum! Mó situação complicada! Porque, mano... E, pô, vários apoios que vêm, que não vêm! Inclusive, quero deixar um grande beijo, um grande abraço pra rapazada da UZZN, família! Porque esses caras, mano... Com relação ao meu álbum que esses caras fizeram nesse pouquíssimo tempo, mano! Tá ligado? A cara que eles deram pro bagulho, mano! A subida que eles deram, a... Sabe, o enxergar mesmo de, mano, vamos dar uma atenção pra esse rapaz aqui, pois ele precisa! O que eles fizeram comigo nesse pouquíssimo tempo foi muito foda! Né? Desde antes de vir essas paradas aí, né? Começo de 2020 até chegar essa época aí, né? Do ano passado, de novembro, ali, pra eu lançar o álbum, foi tudo muito foda! Aí, beleza! Lanço o álbum no dia 6 de novembro, se não me engano, a batalha foi... Dia 11! Dia 11, né? Aí passam esses dias, aí vamos lá, mano, pra batalha, aí vai pro sítio! E eu, mano, fumava cigarro pra cara, você tá ligado, Bob? Mano, a milhão! Por um certo tempo, por causa da medicação, eu fiquei meio aversivo ao cigarro, sentia cheiro da fumaça, me dava um barato ruim, tá ligado? Enjoo! Enjoo! Pode crer! Mas aí, quando começou todo mundo fumar a milhão, mano... Aí o coração começou, e ansiedade, quero fumar, quero fumar! Um dia antes do evento isso, né? Um dia antes do evento, é dois dias antes, na verdade, na sexta-feira à noite. Aí beleza, tava até frio e tal, pô, tive uma crise de ansiedade, fiquei ruim, zoado no dia. Você tem também esses bagulhos, velho? Tem, tem, assim, é muito difícil acontecer comigo, mano, mas quando acontece, mano, sei lá, o corpo treme, cabeça fica, quero quebrar coisa, tá ligado? Tipo, parece que você tem que tirar uma coisa de dentro de você que você não sabe o que é, mano, e é muito ruim, sei lá, dá vontade de você correr uma BR inteira, sei lá, mano. Comigo é dessa maneira, tá ligado? Queria muito fazer isso, mano, quando eu tô bravo, tá ligado? Eu já fiz isso. Foi o que eu fiz em Águia Preta, mano. Com a mão, só que com a mão. É, com a mão, com a marreta, com a britadeira, joguei cadeira, tá ligado? Eu já fiz isso, já trabalhei, já numa obra, eu demolí quase metade de uma empresa. Ave Maria, mano. É muito bom quebrar, mas vai depois pegar a carriola e pegar... Não, papo 10, mano. Carregar depois dos entulhos. Então, eu pensei nisso, a hora que eu falei, alguém em casa que trabalha com isso, vai lá quebrar pra mim, então, enquanto eu faço o trepe, filha da puta. Não, a melhor sensação é você quebrar a parede, mas depois pra você pegar os blocão carregando a carriola, mano. Não, de verdade, eu imagino que isso é louco, mano. E mó loucura. E chegou o grande dia, e chegou o grande dia do evento. Chegou o grande dia do evento, da hora, isso já tinha... E eu tava até meio que perando, pô, joguei o futebolzinho ainda, consegui. Jogou, velho. Joguei, corri um pouquinho e tal, me deu uma morrida, mas corri um pouquinho, não tava com o pulmão daquele jeito, né? Eu não posso falar muito dessas situações aí que aconteceu comigo, porque senão a baiana que faz feijão com azeite de entender me xinga, tá ligado? Aí é foda. Aí, firmeza. Chega o grande dia do evento, já tava dando uma certa melhorada, pô, da hora, vamos que vamos pro evento e tal. Chegamos lá, tranquilo, de bora. Aí começou a sortear as chaves, mano. Suagem. Na hora que caiu, a nossa chave, né, é o Douglas Jim e o Nicolás Walter, né? Krauk, Kant e Thiago, mano. Oh, my God. Olhei pra cara dos caras e falei, não, vamos pra cima, mano. Carabino, na hora que eu já entrei no ringue lá também. Tá, 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 eu falei, vai incorporar o bicho ruim, o Venom mesmo, filho. É, tá, tá, tá. Fátima! Mano, eu vou falar pra você, pra falar pro 10, foi uma das melhores fotos que eu tirei na minha vida com a melhor expressão, a sua, mano. Que aí eu lá apareci num, sei lá, um vampiro incorporado, tá ligado? Salve, Nick Project. Salve, Nick, tá ligado? Parecendo um vampiro lá, todo pá, não sei o quê, e tal, e, mano, tipo, só a cara na foto tá muito boa, mano. Você tá tipo... Ele, meu. Que foda, velho, eu pedi ele, meu. E beleza, só que, mano, tipo, veio toda essa energia, mano. Só que da mesma maneira que ela veio, eu não soube captar ela de uma maneira legal, mano, porque ela veio, eu tava empolgado, eu tava no dia, eu queria. E eu falei, mano, hoje é o dia de arrebentar a rima. Eu até aqui, mano, já cheguei... Pô, quase morri, agora eu tô aqui, vivão, vou arrebentar todo mundo. Vou arrebentar todo mundo, aí eu já cheguei, Thiago, não sei o quê, ó. Só que eu, tipo, não escolhi a melhor abordagem pra fazer a rima, porque eu vi que ele ficou meio, tá ligado? Tipo, ele ficou meio assim, tipo... Caralho, mano. O que que eu fiz pra você? Vamos ver essa entrada, galera. Olha lá, olha lá. Sério. Opa, a vida, você é louco. Olha lá. Paradas que me dão vergonha alheia, Thiago, olha isso. Olha lá, olha lá. Você é louco, Thiago, olha isso, parça. Meu Deus do céu. Volta, volta, muito bom, mano. Volta, volta, volta. Volta, volta. Volta, muito bom, velho, muito bom, mano. Meu Deus, parça. Cadê o áudio? De Pirituba, Zuluzão. Pirituba tá na casa ou não dá? Passa muita energia, João. Muita energia, muita energia. Pirituba tá na casa ou não dá? Pirituba tá na casa ou não dá? Pirituba tá na casa ou não dá? Meu Deus, mano. Alá, alá. Mano, você é louco, Thiago. Alá, alá. Quase bateu o Douglas Dinho, olha isso, João. Quase bateu o Douglas Dinho, parça. Nossa parceira, nossa linda amiga venenosa. Meu Deus do céu, que situação. Ai, mano, não, bro, que é isso, mano. Ô, aí a fita que, tipo assim, você imagina o Thiago que rima, tipo assim, de um em um ano. É, mano, tipo, do nada, chega. Não vai assistir a batalha, não vai assistir a batalha? Ô, não bota, só assiste o primeiro verso aí, não assiste o resto não, família, pelo amor de Deus. É, mano, que também se botar minha batalha dessa edição, eu vou mandar tirar, velho. Você é louco, outra pessoa, João, de nada, levantei a calça, boa situação, mano. E quem quer botar minha batalha da zaga? Ô, eu quase caiu a pressão, quase esmaii ali, você viu? Cara, tipo, tô com medo, né? Deu tela branca, velho. Deu tela branca, boa situação do caralho. Tô pra cima, geral, 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 geral. Vem geral. Go, 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 go. Pô, mas você é louco, uma das melhores entradas minhas. E aí, e aí, e aí? Segue, 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 segue. Nossa, que coisa horrível, família, meu Deus do céu. É, né? Dá uma certa vergonha. Porça, tipo, mano, pausa um pouquinho, pausa um pouquinho a batalha aí. E não coloca de novo, pelo amor de Deus. Família, tipo... E aí, boy branco? Se o papo 10 passar, não foi a melhor abordagem, não precisava. Depois eu fiquei vendo e revendo isso, eu fiquei... Mano... Família, eu falei, mano, que monstro sou eu. Tá vendo, pô? Não era nem o Vinícius, né? Não era o Vinícius, era o Vê, meu irmão. Não era o Zoluzão, não era o Zolô, não era o Montanha. Não era ninguém. Era o Vê. Família, tem como dar uma ligadinha um pouquinho nesse área, pra dar uma subidinha, dar uma refrescada aqui. Porque, né, tá tomando um negocinho aqui, tá ligado? Tá dando um calor aqui no homem, entendeu? E aí, boy branco? Não do nada, e aí, tipo... Parça, tá ligado? Eu fiquei, mano... Que abordagem é essa, tipo assim? Parça, papo 10, mano. Me senti, tá ligado? Muito feio, tá ligado? Eu fiquei, tipo, mano, não precisava, velho. Ué, era só ter chegado, papo, zoa, dava uma zoada, tá? Não sei o quê. Tinha outras maneiras melhores. Mas, assim, também eu falo, pô, foi foda, triste. Mas, mano, eu não me arrependo, tá ligado? Rendeu bons risos. Mas o que pegou mesmo, o que pegou mesmo... O que pegou mesmo... É a encarada com o Krauk. É, mas o que pegou mesmo foi a zoeira. Porque, assim, mano, eu falei, bom... E, tipo assim, você já tinha encarado vários MCs antes. Mano, já tinha encarado o Nicolas Walter, que tava de dupla junto comigo. No trio. De trio, né? No trio. Pô, já tinha encarado, acho que o Mike várias vezes. Vários outros, o Salvador. Era uma marca registrada sua. Sim, mano, é uma marca registrada. Mas por que eles, tipo... Eu não entendi a aversão do povo. Porque eles sabem que você faz isso. Sim, mas teve outras paradas também, tá ligado? Que, tipo, pô, o Krauk tava lá, rimando. Ah, se fuder, tá ligado? Tá ligado? Tipo, debochando pra porra. Claro, outros MCs também já fizeram isso e não foram tão cancelados assim. A gente sabe que isso é verdade. Sim, sim.